Eu amo desenhar! Um pouco de amarelo! Uau! Banana! Vamos brincar com o Gru! O que você tá fazendo? Pare aí! Tudo bem, ele se foi! Vamos mudar o desenho! Como foi? Funcionou? Que bando de patifes! Uau! Garota bonita! Valeu! Preciso de ajuda! Devida a esta imagem! Certo! Cubra com papel alumínio! Forme um corpo! Cubra com massinha! Esprema cola quente! Pegue a tinta! Adicione óleos! Complete o penteado! Magia Lalilu! Coloque um cachecol! Uau! Gru adorou! Uhul! Parque de diversões! Feche os olhos e espere por mim aqui! Surpresa! Ah! Gru! Ah! Roda gigante! Que divertido! Temos que detê-lo! É linda aqui! Vou pegar um sorvete para você, menina bonita! Se apresse, comece logo! Não me decepcione! Olha! Ah! Me salva! Lucy, estou aqui! Como eu desço? Pule! Nem vou te pegar! Você é o meu herói! Não foi nada! Vamos nos esconder aqui! Uma foto para lembrança! Que romântico! Eles estão aqui! Sorriam! Que sessão de fotos! De prancha! Corre! Eles não vão se esconder de nós! Escreva nos comentários onde eles estão! Um lugar privado! Só eu e você! Nós os encontramos! Então você está descansando? Podemos ficar com vocês? Ah! Não! Não dá para nadar por aqui! Eu vou te salvar! Ai! Tem algo de errado comigo! Correu para a oficina! Vamos dar uma cara nova! Oi! Vamos começar? Mude a cor dos olhos! Desenhe os sardas! E o cabelo! Cubra com canecalão! Precisa de um penteado! Faça um rabo de cavalo! Enrole! Fixe com spray de cabelo! Uau! Tão encantador! Hora de fazer uma roupa! Eu quero azul! Pegue um tecido! Tire as medidas! Marque a linha pontilhada! Costure na máquina! Coloque na boneca! Decore com uma faixa! E o cachecol! Aqui está! Estão faltando os óculos! Perfeito! Uau! Você está melhor ainda! Quer ir ao encontro? Claro! Um lugar perfeito para dois! Estou apaixonado por você há muito tempo! Quer saber meu nome, fofinha? Vou precisar do poder dos minhons! Opa! Ah, desculpe! Não é hora de relaxar! Eles voltaram! Tudo bem! Tomem seus lugares! Saiam da frente! Você gosta de altura? Oi! Podemos dar uma volta? Você gosta dos altos? Temos a mesma altura! Ai, meu Deus! Já chega! Está na hora de nos livrarmos deles! Quem quer banana? Opa! Está escuro aqui! Eu também quero bananas! Não, Lucy! Pare! Tenha um bom voo! Finalmente, só nós dois! Estamos de volta! Quando que isso vai parar? Lali, Lu! Precisamos de manteiga! Vamos lá! Alimente a boca! Uh! Bom apetite! Ah! Aonde você vai? Interessante! Uau! Leite! Despeje no caldeirão! Adicione as bananas! Retire com uma colher! Forme um brinquete! Cubra com laca! Embalhe com cuidado! Coloque um adesivo! Exatamente o que eu preciso! Obrigado! Isso vai funcionar! O que? Vocês são engraçados! Tive uma ideia! Como se livrar deles! Vamos passar manteiga neles! Ei! Oh! Sou eu! A verdadeira Lucy! Gru conseguiu! Tome isso! Eu sou bem! Você é tão bom! Você merece um beijinho! Eu sou um adolescente! E agora somos um casal! Vamos nos apressar! Eu tive uma ideia! Lali, Lu! Por favor! Faça uma almofada de pum! Certo! Ajuste os moldes! Use o marcador! Costure com linha! Encha com cinta pom! Passe um pincel! E pronto! Para a brincadeira do Gru! Obrigado, Lali, Lu! Um casal na escola! Vamos dar as boas-vindas a um novo garoto! Olá, pessoal! Gru! Venha sentar do meu lado! Legal! Agora vamos ficar na mesma turma! Vamos pegar um travesseiro! Ele não vai notar! Hora de sentar! Ai! Não fui eu! Então quem foi? Que cheiro é esse? Que eu! Eles colocaram essa almofada embaixo de mim! Toma isso! Opa! Isso não foi planejado! Gru, vai para o quadro! Ei, you! Você consegue resolver essa tarefa? Eu vou tentar! Deixa o like e Lucy vai me ajudar! Podemos fazer isso juntos? Nós conseguimos! É isso! Bom trabalho! Bem, vamos ver! É isso, certo! O quê? Nota F! Para todo mundo! Ai, eu tô farta dessa escola! Eu quero ser adulta! Ei! Nalilu, me ajuda! Vamos pegar um bolo! Ah, interessante! Vamos mudar os números! É isso! Exatamente o que eu preciso! Tá na hora de crescer! Pegue a caixa! Pegue o envelope! Abre o tecido! Coloque o molde! Costure com linha! Vista boneca! Adicione óculos! Temos que ir! Vamos escolher um anel! O que é isso? Uau! Eu aceito! Aqui está o preço! Uau! Gru! Tudo o que eu tenho! Isso não é suficiente! Eu tive uma ideia! A loja está fechando! Finalmente estou tendo um descanso! E o anjinho! Não é hora de dormir! Minions! Precisamos de ajuda agora! O quê? Precisamos nos apressar! Segure firme! Ah! O que tem ali? Bananas! Uma caixa inteira! Ai, esses Minions! Que barulho é esse? Escondam-se! Meu chapéu! Estou de guarda, mano! Volte a dormir! Vem aqui, anel! Ah! Você é o meu bandido! Meu amor, espere! Yeah! Loli Lu! Falta um buquê! Yes! Pegue um pouco de massinha! Corte o pacote! Esprema um pouco! Corte em pedaços! Forme uma banana! Pegue um pouco de tinta! Desenhe os detalhes! Deixe alguns prontos! Encontre um pouco de papel de espuma! Faça três! Adicione o artesanato! Gru, aqui está! Uau! Espero que a surpresa dê certo! Vou precisar de ajuda! Meio! Tenho uma missão pra vocês! Peguem as placas! Vou chamar a Lucy! Querida, não espie! Yes! O que é isso? Que coisa esquisita de se fazer! Vocês estão brincando comigo? Vocês se viram? Ah! Eu consertei isso! O que você está fazendo? Tomem seus lugares, todos! Querido! Estou aqui! Tadá! Banana? O que isso significa? Não olhe! Eu vou mostrar! Aqui está! Faça de volta do jeito que era! Tadá! Case-se comigo! Querida! Seu anel! Eu aceito, querido! Eu te amo! Bye-bye! Onde você vai? Vamos exibir para as minhas amigas! Eu vou me casar! Uhul! Olha só o diamante! Ei! Uau! Parabéns! Ah! Você vai precisar de um véu! Tudo está bom! De pressa! Vamos experimentar! Como é que está? E agora, vestido de noiva! Lailu, você pode ajudar? Ei! Vamos escolher uma roupa! Eu não sei o que escolher! Uau! Experimenta esse! Quero ir com o clássico! Ok! Tire o véu! Abre o tecido! Agite o pincel! Corte os espaços em branco! Coloque-os no caldeirão! Adicione linha e uma agulha! Misture bem! Voilá! Coloque na boneca! Costure as alças! Tire os óculos! Pegue o tule! Oh-oh! Já estou atrasada para o casamento! Todo mundo já está aqui! Onde está meu amor? Me beije! Peguei você! Ai, seus patifes! Eu vou pegar vocês! Ai, vem a Lucy! Hoje é o melhor dia da minha vida! Eu os declaro marido e mulher! Agora somos uma família! Eu estou tão feliz! Vamos ganhar uma nova adição na família! Essa é uma ótima notícia! Você chamou o médico? Vamos para o hospital! Lalilu é uma emergência! Não podemos fazer isso sem você! Aí vem o bebê! Pinte o cabelo! Ou um nariz feito de cola quente! Pegue um pouco de papel de espuma! Adicione feltro! Decore com um estraço! Coloque a boneca dentro! Cole um laço. É uma menina. Vou entregá-las dois, Alva. Eu adoraria ver. Vem aqui pro papai. Vou te ensinar tudo. Tenho que ir. Te amo. Querida, qual vai ser o nome do menino? Querido, vamos ter uma menina. Aqui está ela. Quem quer um ultrassom? O que tem na barriga? Uma banana, claro. Minha vez. Encontre uma bola. Certo. Cole os olhos. Coloque os óculos. Pinte a boca. Anexe os braços. Experimente a saia. Bela menina. Olá a todos. Meu nome é Lucy. Prazer em conhecê-la. Minha melhor invenção de todas. Cápsula. Mágico. Quem quer bolo? Isso é legal. Você está pirando. Vamos, saia. Ainda não estou cheia. Você está me dando dor de cabeça. Banana. Esse é pra mim também. Saia. O que vai acontecer? A cápsula transforma o menino numa garota. Olá. Pegue a boneca. Mergulhe o pincel. Pinte de rosa. Magia Lali Lu. Tiara de elástico. Adicione lentes. Lucy é uma garota maravilhosa agora. É hora de voltar. Uau, você está aqui. Sou eu de novo. Que beleza. Vamos ao encontro. Não me siga. Socorro. Por que você não dá uma chance? Me escolha. Minha ave primeiro. Espera. Aqui está. Toma isso. Rapazes, parem com isso. Você gosta de surpresas? Tudo por você. Meu amor. É verdadeiro. E agora? Eu mereço um beijo? Depois de mim. Um buquê para a garota mais linda. Quer um brownie? Um beijo na bochecha. Fizemos o nosso melhor. São... Lindas flores. Ah, você é tão alto. Para, eu já te beijei. Parece que você ainda não se decidiu. Prepare a massinha. Farme o corpo. Faça uma bola. Adicione cascos. Faça entalhes. Cole a crina. Desenhe os detalhes. Um presente para Lucy. Quem pode conseguir? Uau, uma loja de brinquedos. Nesse lugar é divertido. Vamos, eu vou te levar para dar uma volta. Ok. Mas toma cuidado. Espera. Qual é? Quem é o primeiro? Freios. Oh, oh. Estamos bem. O unicórnio. Eu quero. Alguém tem que se adiantar. E eu pego. Sério? Eu sei como. Vou apertar alguns botões. Oh, errou. Não funcionou. Eu tive uma ideia. Vamos tentar entrar. Peguei. Aqui está, querida. Obrigada. Tão fofo. Depressa. É hora de crescer. Eu quero ser adolescente. Agora vamos mudar o visual. Agora vamos mudar o visual. Precisamos de um vestido novo. Pegue um pouco de tecido. Pegue a tesoura. Sirva-se. Obrigado. Recorte o molde. Costure com linha. Lucy, experimenta. Espere um minuto. Cabe perfeitamente. Faça uma saia. Coloque as meias. Eu quero botas. Está faltando um chapéu. Ótimo. Mude a cor dos olhos. Ocos pocos. Obrigada, Lalilu. Eu amei. Quem quer uma banana? Bem-vinda à loja. Quantas você vai querer? Meia dúzia, por favor. Ótimo. As vendas da Lucy são incríveis. Isso é muito dinheiro. Muitos clientes. Estamos ricos. Quem é? São concorrentes? Compre doces. Vamos até eles. As bananas não estão mais na moda. O que devemos fazer? Um de cada vez, por favor. Esse é o nosso fim. Não chore. Eu tive uma ideia. Olá. É uma surpresa para você. Que cheiro. Os produtos estragaram. Vamos sair daqui. Lucy tem outro fluxo de clientes. Você salvou nosso negócio. Obrigada. Até amanhã. Tem mais bananas? Última penca. O que você vai fazer essa noite? Eu tô livre essa noite. Vamos sair? Claro. Lali, Lu. Eu quero um kit de maquiagem. Pegue o estojo. Pinte de rosa. Polvilhe um pouco de glitter. Monte as peças. Preencha a paleta. Lucy vai estar irresistível no seu encontro. Aqui vai você. Obrigada. Hora de se preparar. Vamos fazer minha maquiagem. Uau. Brilho. Meu amado. O que foi? Você vai me mostrar? Não vou. O que é isso? Posso fazer essa maquiagem? Sente-se. Eu sei o que fazer. Ok. Vamos pintar seus cílios. É a minha vez agora. Vamos fazer azul. É isso? É essa, bonita? O que vocês fizeram? Opa. Pouca demais. Eu vou mostrar pra vocês. Corre. Sai daqui. Tem que consertar tudo. Pegue um papelão e uma tesoura. Corte o excesso. Inicie a impressora. Faça uma cópia. Corte com cuidado. Feito. E aí está. Obrigada. Vamos. Não estamos atrasados. Entrem. Conseguimos. Não tem só vocês aqui. Aproveite o filme. Eles estão aqui. Tive uma ideia. Lucy. Quem está aí? Um outro. Você vem com a gente, cara lindo. Onde está Dan? Ele fugiu. Eu preciso de uma transformação. Quero uma roupa nova. Walilu, você pode me ajudar? Costure com linha. Aqui está mais tecido. Valeu. Nice. Decore com rebites. Coloque o chapéu. Adicione óculos. Lucy está crescida agora. Obrigada. Tem que me apressar. Estou aqui. Você está atrasada. O que eu perdi? Tarefa especial está chegando. Precisamos roubar um cristal. Vocês conseguem fazer isso? Acho que sim. Então vamos trabalhar. Juntos estamos. Depressa. Vamos ir para o outro lado. Ai. Corre. Quantos guardas. Vamos avaliar a situação. É muito grande. Pare. Você não pode estar aí. Lucy, eu ajudo. Ei. Ei, policial. Você está usando o chapéu errado. O que você está fazendo? Toca aqui. Como vamos levantar isso? É pesado. Nós resolvemos esse problema. Pegue uma chave de fenda. Corte o excesso. Insira o fixador. Passe um pincel. Cubra com laca. Feito. Vamos lá, Lucy. Não há tempo a perder. Você acha que vai funcionar? Aposto que sim. Recolha as pedras. Vamos sair daqui. Pare. O cristal é meu. Te peguei. É de apertada. Já peguei. Não fique muito animada. O que você pode fazer? Você vai ver. Bem, o que você acha? Que malandra. Quer de volta, senhora? Você está salvo. Vamos. O que aconteceu aqui? Siga-me rápido. Missão cumprida. Muito bem. Você pode me dizer para o que serve? Para a cápsula. Última. Então vamos começar. Lucy, entre. É você o Minion? Bom trabalho. Você é uma de nós agora. Vamos fazer uma pinhata. Em forma de banana. Leve conosco. Cole tudo. Remova o excesso. Escolha um papel. Corte em tiras. Faça os cortes. Pegue a guirlanda. Envolva. Espera. Banana! Sua pinhata. Difícil. Bom. Gru, quer uma banana? Que bom que você está aqui, pequenina. Os Minions estão tramando algumas travessuras. Vamos brincar de esconde-esconde. Um, dois, três. Escondam-se. Eles não vão me encontrar aqui. O que você está fazendo? Você vai ver. Tem uma coisa pra você. Você quer uma surpresa? O que tem dentro? Venha pegar e descobrir. Vamos abrir a caixa. Escolha amarelo. Espalhe o papel alumínio. Amasse bem. Cubra com massinha. Adicione pernas. Escolha os olhos. Pegue um pouco de pastel. Escolha o tecido. Agora o penteado. Tranças brincalhonas. Olha o corte. Como ele está? Eu adorei. Eu tô linda. Coloque o Tori de volta na caixa. Os Minions ficarão animados. Vem, eu não sejam tímidos. Olá. Uma garota. Oh, os meninos estão prontos pra impressionar. Isso é pra você. Obrigada. Você é tão adorável. Eu não quero ficar sozinho. Ai, você é tão romântico. Ei, querida. Olha só o que eu tenho. Dá pra mim. O detonador é meu. Opa. Isso foi longe demais. Lali, Lu. Preciso de um novo visual. Claro. Vamos pegar um pouco de tecido. Corte o excesso. Costure por cima. Coloque algumas meias até o joelho. E um chapéu. Eu preciso de óculos. Vamos preparar os olhos. Eu quero esse. Limpe a lente. Adicione uma moldura. E uma banda. Obrigada, Lolilu. Tari se tornou uma linda garota. Magia! Que beleza. Ela tem que ser minha namorada. Não, minha! Você quer sair comigo? Vocês são pequenos pra mim. Tudo bem. É hora de uma transformação. Olá. Oi. Você gosta de bananas? Isso é pra você. Quer dar um passeio? Claro. O lindo casal vai ao encontro. Eles têm muito o que conversar. Lá estão eles. Precisamos de um plano. Vamos estragar a noite deles. Vamos lá. Agora somos garçons. Olha, um rato! Venha conosco. Sente-se confortavelmente. Seu pedido? O prato especial. Ai, o rato! Precisamos salvar o encontro. Torne o maior. Desenhe círculos. Corte com bisturi. Cole alguns adesivos. Conte as bananas. Um, dois, três, quatro, cinco! Correto! Vamos pegar Bob e Stuart na armadilha. Precisamos consertar tudo. A sobremesa favorita de Tori. Vamos serrar a perna da mesa. Ai, seu pequeno... Como eu faço pra pegá-los? Vou preparar uma armadilha. Aí vem os minions. Bananás! Como vamos sair? Vamos nos aproximar. Ei, não empurra! Esse buquê é pra você. Obrigado, Kevin. O encontro foi um sucesso. O que há no carrinho? Massinha! Desembrulhe. Corte um pedaço. Passa um buraco. Adicione uma borda. Corda no segundo tempo. Asse no forno. Perfeito! Cubra com tinta dourada. Insira o anel. É uma verdadeira obra-prima. Uma foto pro girl. Aqui está você! Precisamos roubar. Algum voluntário? Nós queremos! Quero atribuir esta tarefa a vocês. Dá pra nós! Vamos pegar o tesouro. Existem momentos melhores pra dormir. Mais baixo! Quase fomos pegos! Bananas! O que é isso? Desculpa! O quê? Onde eles estão? Os caras se esconderam bem. Viva! Conseguimos! Quer se casar comigo? Assim eu aceito! Hora de correr! Escolha um pouco de fio de genile. Pegue um pouco de tule. Corte com uma tesoura. Junte tudo. Decore com estraço. Uma coroa de noiva para a Tori. As meninas ainda não sabem disso. Tenho ótimas notícias. Eu vou me casar. Parabéns! Hora de se vestir bem. Isso fica bem em você. Precisamos de um bolo. E um vestido. E um arco de casamento. Ai, como eu vou lembrar de tudo isso? Não se preocupe. Nós vamos te ajudar. Essa é uma lista enorme. Uma banana vai ajudar. A menina acordou. Vamos costurar o vestido. Na verdade, eu não sei como. Tcharam! Você gostou do look da noiva? Escreva aqui embaixo nos comentários. Eu não gostei disso. Lali Lu me ajuda. Vamos consertar tudo. Costure a saia. Adicione babados. Aqui está o véu. Você precisa experimentar. Vamos ajudar. Decore com bananas. Adicione arcos. Feito. Tori em seu look de casamento. Meninas, vocês podem me ajudar com o véu? Todas estão encantadas com a noiva. Eu estou enrolada. Alguém precisa de ajuda. Por que você está deitada? Vamos. Vocês podem trocar as alianças. Deixa eu carregar. Elas voaram para longe. Tive uma ideia. Por que tanta demora? Uma banana! Em vez dos anéis? Eu te amo. Viva! E aí? Me pega! Eu te pego! Você não vai me pegar. O véu combina comigo? Pegue o recipiente. Escolha amarelo. Pinte. Adicione alças. Colhe na alça. Psst. Você não me viu. Para as coisas da Tori e do Kevin. Vamos nos esconder. Esses malandros. A bagagem dos noivos. Aqui estão os nossos passaportes. Vamos ver. Hora de sair. Eles estão com você? Quem? Como você chegou aqui? Ah, venha. Eles estão conosco. Quem quer banana? Nós! Férias perfeitas. Fouza em segurança. Querida, estou esperando um bebê. Eu vou ser pai. E eu estou tão feliz. Parabéns! O que aconteceu? Eu não estava dormindo. Vamos fazer um balão para a festa de revelação de gênero. Faça confete. Corte as fitas. Ajuste. Encha a bola. Pegue o balão. Coloque-se dentro. Adicione um rótulo. Coloque num suporte para uma festa especial. Exatamente o que precisamos. Surpresa! Obrigada, querido. Presentes! O que tem dentro? Isso combina comigo? Somos bebês durões. Ele vai voar para o espaço. Oh, não! Uma cegonha para o resgate. Vamos ter uma menina. Acho que já começou. Ai, querida. Rápido, para o hospital. Lali e Lu, precisamos de ajuda. Como quiser. Retire a boneca. Pinte o cabelo novamente. Tonifique a faixa de cabeça. Uma pincelada. Adicione uma impressão. E claro, óculos. A garotinha brincalhona de Kevin e Tori. Defeita-se! Ah, sim. Pega isso. Olá a todos. Um bebê. Ele é tão engraçado. Você quer brincar com a Lily? Até mais. Por que você está amarelo? Quem está fedendo? É, que cheiro é esse? Ah, fique quieta, fedorenta. Parece que o cheiro do bebê... Corre! Gru, você está ocupado? O que está acontecendo? Lily precisa trocar as fraldas. Vamos lá. Fácil, fácil. Feito. Durma bem, pequenina. Eu quero algo gostoso. Vou trazer já, querida. Aqui vai você. Um coração. Yummy. Ah, minha barriga. Como você está, querida? Eu fiz um teste. Vamos ter outro filho. Yippee! A ansiedade será uma irmã mais velha. Vou pegar uma boneca. Lave o rosto dela. Excelente. Desenho de sobrancelhas. Olhos expressivos. E o cabelo? Rápido, pegue o cabelo artificial. Good. Decore com uma fita. Precisamos de spray de cabelo. E a roupa? Passa medições. Corte com cuidado. Agora é o topo da gola alta. Desenhe algumas listras. Agora as calças. Voilá. Aperte o cinto. Obrigada, Lalilu. Mãe, pai, oi. Vocês podem me ouvir? Como está a nossa pequenina? Eles não me notam. Eles amam mais a minha irmã do que a mim. Mãe, pai, vocês não precisam mais de mim? Agora não, querida. Pobre a ansiedade. Eles não me amam. Querida, o que tem de errado? Ah, vem cá. Mamãe e papai estão aqui. Vocês passavam mais tempo comigo. Nos perdoe. Preciso de mais atenção. Oh, meu Deus. Querida, não chore. Papai chegou. Nós amamos você. Lá estão eles de novo. Ah, está começando. Urgente, precisamos de um médico. Estou aqui. Vocês precisam ir para o hospital. Como você está, querida? Minha barriga. Lali e Lu, precisamos de ajuda. Vamos ao trabalho. Vem aqui, pequenina. Acelere o tempo. Lave o excesso. Desenhe olhos. Tinta verde. Adicione cílios. Escolha glitter. Uau, glitter. Eu quero um vestido. O que escolhi? Isso não. Esse. Experimente a roupa. E aqui está a bebê nojinho. Nossa, doce garotinha. Agora é a hora de ir para casa. A família toda está junta. Você é uma maravilha. Eles não se importam mais comigo. Só resta uma opção. Querido diário. Eu odeio a minha irmã. Só você me entende, Fluffy. Boa noite, meninas. Hora de dormir. Dormir? Agora eu posso brincar. Mãe, pai. O que aconteceu? Tanto lixo. Quem fez isso? Foi ansiedade. Você está de castigo. Olá, controle de animais. Estou aqui. Aí está. Pai, não. Solta. Desculpe, é o meu trabalho. Ele levou meu único amigo. Vá para o seu quarto. Lalilu, meu aniversário está chegando. Hora de se preparar. Enxugue suas lágrimas. Disponha o papel de espuma. Desenhe o molde. Recorte com a tesoura. Adicione uma impressão. Monte o chapéu de festa. Escreva nos comentários o que vem na caixa. São pompons. Cole por cima. Experimente sua roupa de festa. Obrigada. Ova, meu aniversário. Mas onde está todo mundo? Surpresa! Obrigada. Vocês são os melhores. Chucky, que bom ver você. Eu estou feliz em ver você. Chapéu de festa. Me obrigada, ansiedade. Hora dos presentes. Isso tudo é pra mim. Vamos brincar de jenga? Sem graça. Vamos mudar o tom. Aumenta a música. Por que ninguém está dançando? Uau! Ela é tão legal. Onde vocês vão? E aí, linda? Quer ir ao cinema? Uau! Uau! Uma flor! A irmã mais nova ofusca aniversariante. E eu? Ah, querida. Não chore, querida. Nós amamos você. Parece que só doces vão te animar. Lalilu, o que você acha? Ok. Pegue uma caixa. Pegue um pouco de massinha. Abra a massa. Voilá! Corte em tiras. Encontre canela. Polvilhe por cima. Passa um pãozinho. Perfeito. Daure um pouco. Cubra com esmalte. Adicione o chocolate por cima. Podemos atender? Aqui vai você. Uma surpresa pra nossa filha. Ansiedade? Olha só o que eu tenho. Mãe, não me toca. Mas são seus favoritos. Quase te perdoei. Aproveita, hein? Obrigada. Por que tudo é pra ela? Mamãe, tá ligando pra você. Não toca em nada. Não tenha pressa. Tão gostoso. Você comeu tudo? Tava delicioso. Último pedaço. Pelo menos alguma coisa. O que tá acontecendo aqui? Você compartilhou com a sua irmã? Como você pode? Ela não me deu nada. Ansiedade. Dê agora. Mas isso não é verdade. Coma, querida. Obrigada. Aqui estão mais guloseimas. Uau. E você, limpe. Por que eu? Eu nem consegui experimentar. É tudo culpa sua. Já chega. Eu vou fugir de casa. 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 Eu vou fugir de casa.